Uma denúncia anônima no Vale do Jequitinhonha levou a Polícia Militar a apreender vários pés de maconha que eram cultivados no jardim de uma casa. Ó, 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 ó! Jardim de uma casa? Espíola, Monier! Ó, o caso foi registrado na cidade de Itamarandiba. Quem vai contar essa história de jardinagem proibida aqui é ele, Fantônio. É, Fantônio, você chega lá no jardim, aquilo ali é comigo e ninguém pode. Aquilo ali é não sei o que, não sei o que, polícia. Não, aquilo ali não. Deixa eu ver o que que é. Era aquela droga, né, Fantônio? Pois é, Nicomédias, a Polícia Militar recebeu a informação e foi verificar. É aquela questão que a gente sempre fala. Se o curió cantar, a polícia vai trabalhar. O curió cantou, a polícia foi até o imóvel e verificou a planta característica de ser maconha, evidentemente, que tem que passar pelo exame pericial para confirmação, mas, ao que tudo indica, trata-se realmente de maconha. Os pés foram retirados, alguns já em vasos, para facilitar o cultivo. Então, foi tudo levado para a delegacia. Também o suspeito vai ter que dar explicações por que ele fazia o cultivo, esse cultivo ilegal, como é que era essa situação. E Nicomédias, então, está aí, essa parceria sempre importante da população com a polícia, com as forças de segurança, que sempre dá certo. Aí, Nicomédias, resta saber se lá na delegacia o cidadão pode alegar que... Aquela alegação que, inclusive, já até virou samba, né? Um vizinho, alguém que jogou uma muda, aí não tem jeito, porque estava tudo dentro de um vaso, né? Aí, vai dizer que é machixe fofó, pede tomate, então, não tem jeito. Por isso que a gente tem que esperar a perícia, né? Passar lá pelo setor de perícia, para confirmar que são realmente mudas de pés de maconha. Agora, Nicomédias, quantidade estranha, né? Muita quantidade para um jardim, para a pessoa cultivar isso. Essa não tinha estufa, não tinha nada, não estava lá no jardim da casa. Estranho, né? Esse jardim aí, Fandone, você pode passar de largo. Ah, vem cá para você ver como é que o jardim, não quero ver nada. Ah, tem uma planta, não quero saber de planta. Não quero mexer com esse negócio de jardim, que isso aí... Cruz, credo. Como é que é o nome do trem que o Fandone falou ali aqui? O nome do negócio aqui falou ali, da planta? Fofo, se o que fofó, que planta é essa? Jardim, o quê? De fofó. É, Fandone, Fandone. Planta coisa boa, rapaz. Depois você volta aqui no BG. Fandone, gostei.